o dilúvio vem capítulo 7, devorce da terra agora o estado mineral decepcionou a terra natural decepcionou o ser humano se torna decepção aí vem o capítulo 8 do livro do Gênesis aí Deus lembra de Noé e a graça vem aí Deus tira a geração de Noé da arca e distribui, restribui, devolve tudo que Adão perdeu o direito de recomeçar o direito de povoar a terra o direito de adorar e enchem a terra, povoem, sejam felizes e me adorem só isso que Deus pediu do ser humano mas a geração de Noé decepcionou o pecado veio e eles se autodenominaram e quiseram se tornar famosos e importantes aí Deus embarga o projeto aí vem o capítulo 12 do Gênesis no capítulo 12 do Gênesis como a terra não havia mais um lugar de adorar aí Deus disse, eu vou criar um projeto meu eu vou formar um povo meu para adorar o meu nome porque da terra não vem mais adoração aí propunha a Abraão a promessa de Israel e por meio de Abraão a Bíblia diz que Deus levanta Israel agora por meio de Israel Deus levanta rituais de adoração agora a terra tem de novo um lugar chamado Tabernáculo aonde Israel parava agora a terra tem de novo um sacerdote intercessor chamado Arão agora em todo o planeta terra só o único povo chamado Israel era detentor das promessas e da esperança só ele adorava e desprezado todos os outros o pecado e a morte prevalecia porque o inferno era quem comandava as atitudes humanas então Deus agora investe tudo em Israel e Israel era adorador uma vez por ano a Bíblia diz que o sacerdote Arão o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos só ele, só ele tinha o direito de entrar puro diante de Deus e se ele estivesse puro a glória descia o povo adorava e Deus renovava a história de Israel como projeto restaurador mas vem o pecado vem a morte e detona com Israel o pecado vence o pecado ganha o inferno ganha e Israel perde e a presença de Deus vai embora o templo é destruído não havia mais perspectiva de vida agora o templo cai por terra e não havia mais lugar geográfico no planeta de adoração aí Deus vai buscar Israel e volta só os pedaços quando não havia mais esperança é aqui que entra Jeremia quando o único lugar da terra chamado Jerusalém quando o único lugar do planeta é devastado em vez de glória em vez de louvor e de adoração só tinha miséria quem olhava dizia não tem mais jeito quem olhava acabou aí Deus levanta um filho de sacerdote que nem profeta era para no meio da desgraça continuar dizendo ainda há esperança ainda há esperança porque a misericórdia de Deus não tem fim eu vou escolher vocês levantam a boca eu vou esquecer você já toca eu vou esquecer ana